Muito bem gente, aqui no Mistura Fina, na associação recreativa do nosso programa Mistura Fina, temos o espaço cultural Mimí de Brito, mamãe de Renato de Brito, que era uma grande artista, olha só os quadros que ela fez em colagens, coisas realmente, a arte está em família, não é isso Renato de Brito? E aqui nesse cantinho super especial, vamos chamar Rosane Pereira no Decoração e Estilo, e você confere logo depois as dicas no Auto Dicas com Milton Martins. Na composição de um ambiente, as cores assumem papel decisivo, dependendo da escolha, elas podem até influenciar o emocional de uma pessoa, é sobre isso que nós vamos conversar hoje no quadro Decoração e Estilo. Independente do ambiente que você estiver compondo, sejam grandes áreas, sejam lugares mais aconchegantes, a escolha da cor é fundamental. Nós conversamos aqui com a nossa consultora em decoração e estilo, Rosane Pereira, que vai nos falar, Rosane, cores, uma escolha muito importante na hora de se decorar uma casa. Com certeza, né? A escolha das cores, ela não se deve apenas ao fato, ah, eu gosto de vermelho, vou usar bem, a gente tem que considerar vários fatores, né? A condição do tamanho, o tamanho do espaço, a localização, a quantidade de luz no ambiente, o aspecto, as características do usuário daquele ambiente, né? O que ele pretende, né? Ou seja, é um quarto, a gente vai usar cores que são mais tranquilas, mais serenas, né? Ao ponto que uma sala, uma área de refeição, você pode usar uma cor mais calorosa, que estimula o aspecto social, estimula o apetite. Então, a gente tem que observar esses condicionantes. E tendências? Se existe alguma tendência específica nesse momento, em termos de cores? Realmente, assim, uma tendência agora para 2012, são as cores mais calorosas mesmo, encorpadas, o amarelo, os tons terrosos, o vermelho, o lilás. Então, essa é uma tendência para 2012, os tons mais calorosos, mais encorpados. Até mesmo os tons neutros, eles ganharam uma força maior, um lance mais forte. As cores têm significados, quais seriam esses significados? Então, os azuis, eles se lembram a questão do céu, das águas claras, né? Então, ele traz uma serenidade. É muito usado o azul para ambientes hospitalares, para um quarto, mas a gente tem que preocupar também com os excessos dos azuis. Porque, em excesso, ele provoca sono e provoca também introversão. A pessoa fica mais deprimida, mais assim. Então, toda cor, a gente tem que olhar, usar com cautela, usar com critério, né? Os amarelos, que são a cor do sol, o calor, eles são cores vibrantes, né? Então, ele traz alegria, alegria de viver. Então, também está ligado os amarelos ao apetite. A gente tem que usá-los, às vezes, em um ambiente de lazer, que traz uma alegria mesmo, né? E, em excesso, o amarelo, ele também, ele traz uma questão de extrovertimento demais, né? Então, ele acaba pecando um pouco. E o amarelo também é usado para estimular o raciocínio. Os laranjas, né? Que é intermediário entre o vermelho e o amarelo. Ele também significa vitalidade, alegria e energia. Os vermelhos, que são relacionados à vida, né? Então, ele tem uma questão de energia, de erotismo, questão de vitalidade mesmo. Também é usado em áreas de refeição, porque estimula a fala, estimula o apetite, né? E, em excesso, também, acaba gerando agressividade, instabilidade. Os verdes são ligados à natureza e o significado dele é esperança, vida. Então, o verde também é usado em áreas de relaxamento, em áreas de tranquilidade, mas também que procura-se equilíbrio mental, corporal. E, também, em excesso, ele acaba criando repugnância, aversão. Temos que ter os cuidados mesmo, não usar as cores. E abusar das cores. Rosane, de toda forma, independente do projeto, seja um projeto mais sofisticado, ou seja um projeto mais econômico, o importante é contar com a assessoria de um profissional especializado para acertar na escolha das cores no ambiente. É, a ajuda do profissional é fundamental, porque é muito difícil a pessoa visualizar as cores numa amostrinha de catálogo, né? Porque depende muito das características do ambiente. E, também, depende do que vai ser usado depois. Que cor de sofá eu vou usar, que tipo de adorno. Então, essas questões todas são pensadas ao escolher uma cor. Decoração e estilo, no programa Mistura Fina. Aqui você confere que bom gosto não é questão de dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto